Fala, meus gangues! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Aerotruck aqui na realidade virtual com o nosso volante G27, filhão. Vamos meter marcha, galera. Você que quer participar dessa aventura, você já sabe, né? Chega deixando o likezão pesado, filhão, que o BH aqui, ó, tá com um pique de caminhodeiro, filhão. Esquece tudo. Vamos dar a volta aqui. Vamos passar aqui pra sétima. Ah, moleque, vocês que não assistiram a primeira parte, assistam. Antes de ver esse episódiozinho aqui, sei que vocês estão curtindo demais. Eu também. Tietinha, pode ir aí, bravo. F, não. Quase que eu bato. Vai, filhão. Ele vai pegar a esquerda? Ó, a carretinha, mano. Cheio de madeira. Sepo de madeira. Vamos ultrapassar esse cara. Porque aqui é só 50, não dá pra passar ele, não. Hoje não! Hoje não! A Marcela tá ficando pra eu levar a multa, não. Será que a gente consegue fazer uma viagem inteira sem tomar uma multa? Não. Não sei não, hein. Mas vamos tentar, vamos tentar, né? Não custa nada. Adriel, tá vendo? Já tô mais rápido que esse pangaré, né? Ó o cara aí, ó. Tchau. Eita, aqui é 5 km por hora? Oxi, no meu radarzinho aqui tá 80. Tudo errado, suas perguntas. Deixa eu aumentar a imagem aqui, não. É oitentinha. Dá pra voar, dá pra voar. Dá pra tirar o caminhão do chão. Dirigindo, meu... Vamos pegar aqui a direita. Tem um carro aqui atrapalhando. Passa logo, filhão. Eu não quero! Mas enfim, o caminhão não é fácil, não. Eu tenho um bom medo aqui de fazer a curva. Eu vou puxar um pouco pra esquerda. E vir tudo pra direita. Pra entrar, pô. Isso aqui sempre foi meu sonho, galera. Jogar Eurotruck no G27 em realidade virtual. Olha, que bacana! Ah, mano, é muito ruim pilotar de noite. Eu, particularmente, não posso. Eu também. Olha só aquilo, meus gang. Fazendeiro ali, ó. Opa! Milhão, mano. Opa, pra olhar pra direita, quase que... Invadiu o acostamento. Pode dominar a estrada não, filhão. Olha, mano! Ah, não passou pro lado. Realidade virtual deve ser bacana, hein? Trocando uma ideia. Fazendo viagem pros parceiros. Aí sim, aí sim. Eu vou ver aqui como é que eu jogo online. Vai ser massa. Ah, estranha. Não é uma marcha, bate 70. Aí eu coloco na décima, eu vou levar pra 80. Opa, do Ubisoft, sei. É o fim dessa pista. Que aí já leva pra outro local, viu? E vamos andar lá no meio da pista. Tomando... Tomando dois lugares. Ah, muito bacana, mano. Olha as pistas. Vem seguidinha e subidinha. Olha que bacana. Ó, subida. Vai ter que pisar fundo, hein? A gente conseguiu subir de boa e manter a velocidade. Acabou o paradiso lá. Vou pegar só a pista da direita. Dirijo de sério. Ó, tem um local pra dormir ali, ó. Na esquerda. Será que eu durmo ou não? Pra poder fazer essa viagem de dia. Não. Vocês vão ver o BH pilotando de noite, filhão. Ah, vai ser embaçado, hein? Vai faltar só uma horinha de viagem, só. Lá pras 10 e pouco eu termino essa viagem. Tudo isso? Ixi. Começou a chover, moleque. Caramba. De noite chovendo. Ninguém merece isso, mano. Cara, que cagaço é isso? Mano, tá moneblina, velho. Não dá pra ver direito. Não dá, velho. Não dá. Olha isso. Ih, rapaz. Caramba, mano. Que realista isso. Mano, vai ser... Eita. Eita, frio. Ei. Ah, mano. Eu tomei um susto com o trovão, velho. Até bati a nave. Ah, eu chapei, mano. Eu chapei. Eu queria fazer essa viagem como? Sem danificar nada, sem tomar muta. Eu não tomei muta, né? Eu falei que eu não ia tomar muta. Eu falei que eu não ia tomar um susto. Eita. Ah, só foi começar a chover e eu comecei a fazer cagada, velho. Não dá pra ver a pista direito. Eu não sei direito. Eita. Caralho. Que medo é esse, velho. O povo entrou voando, velho. Eu to com a maior cagaça aqui. Já bati uma vez aqui. Já bem que só foi 1% de danificação, hein. Eu acho que isso vai ser descontado na hora da entrega, velho. Esse que é complicado. Claro, a gente vai terminar a viagem. 10h30. Mano, eu tomo um susto porque o negócio parece que eu tô lá, velho. Realidade virtual é outra pegada, velho. É mentira! Parece que eu realmente tô lá. Que cagaça é esse, velho. Ah, mas eu vou ter que ficar fazendo isso toda hora, velho. Sinto muito, meus gang. Vai dar uma boca cagaça, velho. Quando eu trovo aqui... Mano, tá muito escuro. Caramba, velho. Ah, mano. Tem que me pagar muito bem pra fazer isso na vida real, velho. Eu não tenho coragem. Os caminhoneiros são super-heróis. O maluco é brabo. Não tô vendo nada, velho. E aí, meu Deus. Para a chuva aí pra nós fazer a viagem de boa, mano. Ah, posso. Um mó carrão do lado, mano. Vocês viram isso? Um mó carrão. Vou virar direito agora. Caramba! O que que eu fiz, mano? Olha, eu quase estraiguei o caminhão. Ah, tá bom o trânsito agora. Um, dois... Quatro... Não, tá bom. Eu consigo ver os detalhes do vento com chuva, velho. A chuva... Eita! 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 A gente descobriu mais uma viagem nos meus games. Depois de ter se cagado todo... Ah, que nojo! Eu tenho um botão aqui de moda de luz, mas eu não vou mexer porque senão eu vou acabar apagando os farols, certo? Multa por não... Ah, meu Deus! No final da viagem eu tomei uma multa. Pô, você é burro! Caramba, que chuva, velho! Vou pegar aqui a esquerda. Vou fazer a curva com uma fechadinha porque não tem outra pessoa aqui, né? Pronto! Se vocês curtiram esse vídeo de realidade virtual jogando EUROTUNK, você já sabe, né? Deixa o like e se inscreve no canal que eu conto com a sua presença no próximo vídeo. Fui e fiquem com Deus. Vamo, gente! Tchau, tchau!